Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, tá bom? Bora lá! Vídeo de comprinhas, ali tem bastante baguncinha, tem mais algumas coisas pra eu estar compartilhando com vocês. E vamos lá, é um vídeo de bastante coisinha que eu peguei e eu vim aqui compartilhar. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá! Eu vou começar a ouvir com uns brinquinhos, uns beijus, tá, gente? Eu comprei essa pulseirinha, ó, que linda, gente! Que bonitinha, né? Olha que coisa mais fofa, gente! Bem acabada, bem bonita mesmo! E aqui tem a Nossa Senhora e umas pedrinhas em volta, ó! Espero que dê pra vocês verem, ó, gente! Muito linda, ó! Muito bonita mesmo! Eu achei a coisa mais linda! Ela foi R$19,99! R$20,00, tá? Muito bonitos os detalhes, os berloques, muito lindo mesmo, tá, gente? Aí eu peguei essa, eu vou colocando aqui, tá? Peguei esse brinquinho também, ó! Eu vou estar me posicionando aqui pra dar luz, tá, gente? Essa argola que eu achei muito linda, ó! É uma argola muito bonita, gente! Muito bonita mesmo! Espero que dê pra vocês verem aí! Essa aqui foi R$12,99! Vai ficar bem bonito, né, gente? Pra tá colocando junto com a pulseira, ó! Bem legal, né? Aí eu peguei na mesma, mesmo brinquinho, eu peguei o dourado, tá, gente, ó! Eu espero que dê pra vocês tá vendo aí direitinho, tá? Depois eu assisto o vídeo e vejo como ficou, tá? Então R$12,99 esse aqui também, só que é o dourado! Peguei esse pequenininho aqui, gente, olha! Que é um olho turco, ó, né? Bem pequenininho, bem bonitinho, que eu gosto bastante também! Peguei esse aqui, que eu achei muito lindo, ó! É um brinco de pérola, olha que lindo, gente! Muito lindo esse brinco! Eu achei ele muito, muito bonito! Muito bonito! Peguei esse aqui também, que eu achei uma gracinha, ó! Que ele tem na ponta, ele tem uma pérola, duas pérolas gota, né? É uma gota, ó! Olha que lindo, gente! Bem delicado! Peguei esse aqui, que ele é uma pérola também! Eu amo pérola, gente! Ui! Quase que cai aqui, ó! É esse aqui, ó, gente! Olha que bonitinho! Tem um coraçãozinho em cima e é uma pérola! Olha que lindo, gente! Esses que não tem preço, não sei se foi R$10, alguma coisa assim, tá? Mas são tudo bem, preço bem legal, tá, gente? Bem bonitinho! Preço justo! E a bijuteria é muito boa, tá, gente? A qualidade é muito boa, ó! Esse aqui tem uma... Ele é dourado com a pedra preta! Dois pontos de luz preto! Achei muito bonitinho também! E eu acho que o por último, gente, foi esse aqui, que foi a minha paixão, que eu queria muito, gente! Olha esse aqui! Tudo pedra, ó! Eu acho que dá pra vocês verem aí, né? Deixa eu ver se eu consigo, ó! É toda de... Crava... Cravajada de... Deixa eu chegar mais perto, que eu tô ficando meio que... Ó! Tudo de pedra, gente! Ela é todinha! É aquele colarzinho de zircônia, é Riviera! É o colarzinho Riviera, que tá usando bastante agora, né, gente? É tipo uma choker, né? Só que é toda de pedra, ó! Toda de pedra, tá, gente? Eu acho que vai dar, sim, pra ver, ó! Ela é toda de zircônia, tá? E essa daqui, ela foi 40 reais, tá? Porque ela é toda trabalhada, tá, gente? Eu já usei ela! Eu já usei! Quem me segue aí, acho que no Insta, vai ver que ela estava no meu pescoço! Eu postei umas fotos minhas e vocês vão ver que eu estava usando essa daqui, tá? Então, vamos continuar, né, meus amores? Eu peguei também na lojinha, eu peguei este pincel, que foi na perfumaria, tá, gente? Esse aqui foi na perfumaria. Eu paguei 15,99 da Matrilã, pincel pra contorno, tá, gente? Deixa eu tirar aqui pra estar compartilhando, ó! Ele é um pincel pra contorno, ó! Ele é assim, tá vendo, ó? Retinho e é mais pra a gente fazer contorno. E é bem legal, tá, gente? Eu gostei bastante. É o A19, ó! A19 da Matrilã, tá, gente? Olha que lindo! Foi 15,99. Peguei esse, que é especialmente pra contorno. E vamos continuar com outras coisas aqui, tá, gente? Peguei mais dois da Melu. Esse daqui da Melu é muito legal também, gostei bastante. Ele foi R$8,50, tá, gente? Deixa eu abrir aqui pra estar compartilhando com vocês. Ó, gente, ele é assim, ó. As cerdas dele é assim. Acho que dá pra vocês verem aí, ó. Ele é bem macio. E aquele que tem aqueles desenhinhos, né, de pirulito, de, ó... Aqui tá escrito Melu. Ó, eu acho que vai dar pra vocês verem, ó. Ele é laranja. Ele é muito lindo, gente. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Foi R$8,50. E esse aqui, deixa eu abrir também, né? Que tá compartilhando aí. Que esse aqui foi... Esse aqui foi R$8,50 também, tá, gente? Só que esse aqui já é mais compridinho aí, ó. Dá pra vocês verem mais fininho, tá? Ó, mas os dois são da Melu. Tá, ó? Dá pra ver aí, ó. A diferença, ó. Dá pra ver bem que um é mais larguinho que o outro. Tá vendo? Ó, bem diferente. Acho que agora deu pra ver, né, gente? R$8,50 cada um, tá? Peguei esses dois aqui pra sobrancelha. Ó, gente. Apesar que eu ia mexer na minha sobrancelha, agora eu não vou mexer mais, tá, gente? Porque eu já... Eu já fui na mulher lá, na mulher que lida com essas coisas. Faz fio a fio e tal. Então, já a partir da semana que vem, eu já vou começar a fazer a minha sobrancelha. Eu não sei se vai ser um preenchimento, como que vai ser. Nós conversamos lá, decidimos. E vai ser um processo meio longo de um mês, mais ou menos, dois meses, né? E eu tenho uns fios que eu preciso que eles cresçam pra que ela possa começar o fio a fio, né? Também do começo. Então, assim, gente. Então, eu não vou mexer na minha sobrancelha porque é ela que vai deixar ela em ordem, né? Se Deus quiser, a minha sobrancelha vai... Eu uso muito lápis. Eu não tô muito mais nessa fase de ficar usando lápis na sobrancelha, tá, gente? Tô meio cansada de lápis. Então, lápis, pigmento pra sobrancelha e por aí. Então, eu vou pra resolver de vez, tá bom? Então, já comecei. Mas, na próxima semana eu já começo a saga da sobrancelha, tá? Desencravador inoxicone. Aquele palito que desencrava a unha, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aí, ele é assim, ó. Aqui ele tem uma ponta bem fininha, tá vendo? E aqui ele é assim, ó. Meio... Tô meio perdida aqui, viu, gente? E aqui ele é meio tortinho, assim. É pra desencravar a unha. Você enfia, assim, né? Na lateral do dedo. Pra tirar alguma pele que tá por baixo. Eu achei bem legal, tá, gente? Então, eu peguei. E eu não sei o preço disso aqui, não. Mas, eu peguei também. E aqui tá chovendo, tá, gente? Agora parou um pouquinho. Mas, tá chovendo. Tá chovendo ainda, tá? Peguei também, gente, esse Marco Boni. É uma pinça que tem apoio de dedo emborrachado, ó. É uma pinça pra tirar a sobrancelha. Achei bem interessante. Eu amo as coisas do Marco Boni, gente. Eu gosto muito da... Ó, ele é assim, ó. Tá vendo? Ó. Eu adoro as coisas do Marco Boni, gente. Eu acho que ele tem, assim, uma... Ó. Ela tem a pontinha bem fininha, tá, gente? Ó. Bem fininha. E tem o apoio do dedo. Eu achei bem interessante. Né? As coisas dele são fantásticas. Gente, eu tenho muitas coisas do Marco Boni, tá? E eu gosto demais. Esse que eu já comprei no mercado. Pinça com ponta chanfrada, tá? Mas, como eu não tô mexendo agora na sobrancelha, ela vai ficar um pouco quietinha. Até a minha sobrancelha ficar pronta. E aí, a gente vê como é que vai ser, né, gente? Bora lá. Peguei dois lápis pra boca, né? Esse aqui, ele é da Rubikis, né, gente? Maravilhoso, meninas. Eu não sei a cor dele. Parece que ele é um vinho. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui. Se eu não conseguir, paciência, tá, gente? Paciência, meninas. Porque eu tinha medo, deixei pra abrir tudo, não. Aqui, abri. Deixa eu colocar aqui, ó. Que aí vocês vão ver a cor dele, tá? Olha, gente, ele é um vinho, ó. Ele é vinho. Tá vendo aí, meus amores? Será que vai focar? É vinho, tá, gente? Ó. Esse é um vinho, é da Rubikis. É maravilhoso. Ele vinha até com a pontadora aqui, gente, ó. Da Rubikis. E esse aqui, ele chama... Deixa eu ver o nome desse aqui, gente. É o Marsala, tá, meninas? Esse aqui é o Marsala. Meu Deus. Vai ser difícil agora. Vamos ver se eu consigo tirar o Marsala também. Mas se eu não conseguir, paciência, né, gente? Esse aqui é o Marsala. Eles não estão querendo sair, ó. Mas esse é o Marsala. Pode ver que é um mais escuro que o outro. Esse é mais marrom e esse é vinho mesmo. Os dois da Rubikis. E eu até comprei um pelo Mercado Livre e saiu bem caro, tá, gente? É igualzinho esse aqui, ó. Foi igualzinho. Eu pedi pelo Mercado Livre e me arrependi. Porque saiu bem mais caro que tinha aqui na perfumaria, tá? Esses dois eu comprei na perfumaria. Dois da marca... É... Da marca Rubikis. E é maravilhoso, né, gente? Eu não consigo passar batom sem usar um lápis, sabe? Não consigo mais. Aí, peguei também essa caneta delineadora da Lua e Neve, gente. Achei bem bonitinho, ó. Delineadora da Lua e Neve. Ela é bem fininha a ponta dela, ó. Bem pigmentada, tá, gente? Isso aqui eu comprei numa... Acho que foi numa farmácia também. Foi na farmácia. Essa pontinha tem um coraçãozinho, ó. Dá pra vocês verem aí que meu celular tá bem ruim, né? Mas é um coraçãozinho que tem aqui. É linda, gente. E bem pigmentada, viu, ó. Bem... A ponta bem fininha, ó. Dá pra ver a ponta dela aí. Ó, só de ver lá já... Ó, a ponta é bem fininha, tá vendo? Então, Lua e Neve também. Essa marca é maravilhosa, tá, gente? Vamos continuar, tá? Peguei mais um lápis na perfumaria, ó. Mais um lápis, que esse aqui é da Luizance, gente. Ele tem duas cores. Também tá fechado, tá, meninas? Um lado, ele é um rosa. Ele é um rosa mais escurinho, assim, ó. Acho que dá pra vocês verem. E do outro lado é vermelho, tá? Ó, tem duas cores. Eu acho que deu pra ver bem, né? As cores dele, tá? Só que esse é da Luizance. Maravilhoso também. E também tem apontador, tá, gente? Ó, acho bem legal essa proposta. Desses lápis, assim, ó. Que tem apontador, né, meninas? E bora lá. Peguei também na... Eu acho que isso aqui foi na farmácia. Eu não me lembro muito bem, tá, gente? Esse aqui, tem uma seringa aqui, ó. Se vocês vão ver, tem uma seringuinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma seringa. E aqui tá escrito Lip Volumoso. Lip Volumoso. Ele é um brilho hidratação mais volume. É da Forever You. Essa marca é muito boa, né, gente? Ó. É da Forever You, tá, gente? E a cor dele, eu não sei. Ele aumenta o labial em poucos minutos, né, gente? Mas a gente sabe que não é tudo isso, né? É... Contendo ácido hialurônico, vitamina E, D... Eu não sei a cor, tá, gente? A cor dele é... Não tem muito escrito. Já deve ter até procurado. Mas ele é essa cor aí. É um meio vermelho. E ele deve arder os lábios. Eu acho que eu não usei ainda, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui. Ele é um... Ele não tem aquela cor. Ele só dá... Ó. Pra vocês verem, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele só fica o brilhinho, ó. E dá uma leve coloração. Ele não é todo esse vermelhão, não. Tá, gente? Dá pra ver aí, né, meninas? Apesar que minha luz não tá muito boa hoje, ó. Mas dá pra vocês verem que... Não é todo esse vermelho aqui, não. Tá? E aqui tá ácido hialurônico, lipvolumoso. Tá, gente? Ó. Espero que dê pra vocês verem, tá? E tá indo já o tempo, né, gente? Eu tô com tanto vídeo, gente. Eu tô passando meus vídeos no canal aí, tá, gente? Então, tá sendo quatro vídeos, cinco vídeos. Vocês vão escutar a chuva, tá, gente? Tá chovendo aqui. Começou a chover de novo, tá? E peguei também, gente, antes que eu vou esquecer. Porque tá bem na minha frente. Essa garrafona d'água aqui, ó. Beba água, gente. Tem que beber água mesmo, tá, meus amores? Esse aqui tem um litro. Eu comprei na Renner. Na Riachuelo, desculpa. Eu comprei na Riachuelo, tá? E eu paguei R$39,90, ó. Riachuelo. Eu tava, peguei uma roupa lá. E ela é muito boa, gente. Ela é assim, ó. Bem grandona, tá? Uma garrafa muito boa pra beber água mesmo, ó. Beba água, tá? E ela é linda, gente. Ela é, olha que bonita. Acho que dá pra vocês verem, né? É um azul bem lindo, gente. Aí eu peguei essa garrafa também. Vou deixar ela aqui, ó. Pra vocês, dá pra ficar, dá pra compartilhar. E eu paguei R$40,00. Eu achei bem bacana o que tá aqui. Beba água. É uma forma de tá dizendo aqui, né, gente? Beba água, né? Eu preciso me incentivar pra tomar água, tá, gente? Graças a Deus eu voltei pra atividade física. Eu tô fazendo natação. Graças a Deus aí, o professor bem que pega no pé. Piscina com 25 metros. Então, quer dizer, é uma piscina bem boa. Dá pra nadar bem. E ele não dá moleza. Não dá moleza de jeito nenhum, gente. Então, eu estou pegando pesado. Eu voltei pra natação com tudo, tá, meninas? Eu tô bastante feliz. Dura é tudo que tem que fazer, né? É bota-touca, é óculos, é protetor de ouvido. É uma parafernália que é grande. Mas eu tô bastante feliz por estar voltando com as minhas atividades físicas. E tô dando conta, tá, gente? Isso que é mais importante. Porque meu cardiologista pediu pra mim forçar mesmo o coração. Eu tenho que largar de ficar aí prostrada e tal. Não. Então, eu voltei pra... Voltei e vamos lá, né, gente? Se é pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, né? Então, e beber água, né? Beber muita água, né, gente? Precisamos tomar água, né? Então, bora lá. Peguei, vamos ver se vai dar pra terminar. Se não, eu vou fazer no primeiro, segundo, vídeo, três. Gente, tudo aquilo que vocês estão vendo, não sei se dá pra vocês verem, tem mais sacolas ali, tá? Então, eu vou tá dividindo. Deu aquele tanto, eu divido pra outro. As meninas estão assistindo, eu sei que vocês gostam dos meus vídeos. E eu fico muito feliz, né, de vir aqui compartilhar. Então, a gente vai fazendo assim, faz um, faz outro. Eu tô com bastante ainda pra passar, tá, gente? Meu computador deu problema. Agora que ele ficou pronto, tá, gente? Então, os vídeos já estavam no meu celular. Vai ter vídeo aí, gente, que eu vou tá comentando sobre o ano novo, antes do ano novo ainda, tá? Então, é vídeos bem antigos, tá, gente? Então, vai ser uma mistureba de vídeos aí no canal, tá bom? Então, meus amores, peguei um arquinho, R$2,99, na perfumaria. Aqueles fininhos, eu gosto muito desses arquinhos. E o preto é o que eu mais gosto, tá, gente? Peguei também, bora lá. Peguei mais um palito duplo inox para cutícula. Ó, é um palito da marca Clara, Santa Clara. Eu gosto muito dessa marca, gente. Essa marca é Santa Clara. Ela é ótima. É um palito aqui, você, pra um lado, é pra contornar a unha, né, pra tirar o borrado. E aqui, pra você pôr o algodão, ó. Que é aquele que é cheio de coisinha pra pôr o algodão, tá, gente? Foi R$9,99, R$10,00. Eu comprei pelo Mercado Livre esses cílios aqui, tá, gente? Eu achei bem bonitinho, ó. Ele é aquele de canto, gente, ó. É aqueles cílios de canto, tá, gente? Eu tô louca pra testar. Ó, ele é aquele que fica só no cantinho, da metade pro final do olho, tá, gente? Então, eu tô louca pra testar esses cílios aqui, ó. Eu comprei pelo Mercado Livre, né, da Makes. Veio direitinho, tá, gente? Da E-Makes. Acho que é isso que fala, ó. E-Makes. É uma coisa assim, ó. Ele é só aquele da parte do canto do olho. Veio bem embaladinho nesse saco bolha. E aqui veio um imo também, que é uma escovinha, ó. Cheia de glitter. Com uma escovinha pra escovar os cílios, a sobrancelha, né, gente? Olha que legal. Achei bem lindo, veio assim, ó, dentro do pacotinho, tá, gente? E veio, veio, acabei comprando, porque eu não tava encontrando aqui. E aqui o cartãozinho, é, agradecendo a confiança pelo trabalho. Ó, gente, que bonitinho, gente. Eu amei. Obrigada pela compra. Olha que lindo, gente. É um mimo, né? Um carinho aí. Eu adorei, gente. Achei muito legal. Esse aqui é bem tranquilo. É o, é, é, aquele que você, separador de dedos, né, gente? É bem baratinho. Aquele que você coloca nos pés pra passar o esmalte separando os dedos, né? Esse aqui é bem, bem tranquilinho, né, gente? E vamos lá, meus amores. Ah, tá. Então, vamos começar com escovas, gente. Eu peguei essa escovinha, que eu achei ela bem molinha, bem flexível, ó. Deixei bem legal. E ela é da marca Dom Pell, uma coisa assim. Ela é bem maciazinha, ó. É um silicone bem macio. Eu peguei, acabei pegando essa daí pra deixar, às vezes, no carro, sabe? Eu sou muito assim, deixar na necessaire. Gosto bastante dessas escovinhas boas, tá, gente? Que, não sei, desaparecem, sabe? Aí, gente, eu tenho duas dessas, só que é da Rica, da marca Rica. Eu já mostrei vídeos aí pra vocês. E aí, eu peguei essa daqui também, que eu achei bem legal. Só que essa marca é a marca Ketch. Ketch? Ketch, uma coisa assim, ó. Gente, tá chovendo pra caramba. Vocês estão escutando aí, vai escutar a chuvinha, tá, gente? Ó. Então, eu peguei essa escova, que eu achei bem legal. Eu não me lembro quando eu paguei, tá, gente? Mas foi da perfumaria, que eu vi lá. Aí, eu passei a mão assim, eu achei bem macia. Eu falei, ah, vou levar mais uma. Eu sou a doida da escova de cabelo. Gente, eu adoro. Ó. Peguei ela, né? Essa escova. E peguei, gente, mais duas. Que eu queria pra fazer escova no meu cabelo. As minhas estavam bem gastas. E eu começo a machotar o cabelo, eu já jogo fora. Essa daqui é aquela com cerâmica, né? E ela é bem boa. Lá tinha uma moça que estava... Até ela trabalha na perfumaria e ela faz escova, né? Então, ela entende, né, gente? E aí, ela falou, olha, leva essa aqui. Você não vai se arrepender. Então, eu peguei essa desse tamanho grande, ó. E ela foi R$ 62,99, ó. R$ 62,99. E ela veio com isso aqui de brinde, ó. Que é aqueles carimbinhos de unha. Mas eu não uso, tá, gente? Então, esse aqui eu vou passar pra frente. Eu não uso esses carimbos, tá? Ela veio com esse aqui de brinde. E é da marca que eu adoro, né, gente? Marco Boni. Adoro essa marca. É a marca do Filhos que eu quero... Esse aqui, ó. É a mesma marca da pinça, ó. Marco Boni, gente. Amo essa marca Marco Boni. Eu acho que é maravilhoso os produtos. Paint. Tudo que ele, né, dessa marca é boa, né? Aí, eu peguei essa maior e peguei a menor, ó. Dá pra ver aqui uma maior, outra menor, ó. Tá vendo aí, ó? Deu pra ver, né, gente? E essa aqui também, né, do Marco Boni. Tudo igual, tá, gente? E só que essa daqui, quanto que ela foi? Foi R$ 35,99. Essa foi R$ 35,99. E ela é um pouco menor pra fazer uma franja, uma coisa assim. Então, agora eu tô bem de... Fora as escovas que eu tenho, que eu tenho aquelas escovas que giram. Aquelas escovas que eu comprei da Mundo, eu acho que é. Eu tenho, eu acho que umas duas, gente. Que é aquela elétrica que gira, rotatória, né? Que fala uma coisa assim, giratória, uma coisa assim. Então, eu tenho mais essas. Então, eu tenho várias escovas, gente. E eu preciso começar a fazer escova no meu cabelo, porque eu gosto. Eu gosto que ele seca natural, mas eu já tô passando dessa fase. Eu tô nessa fase agora de querer tá fazendo uns penteados diferentes, né? Meus amores, crianças, eu vou dividir esse vídeo. E vou guardar esse aqui, e aí eu divido pra continuar, tá bom? Fica aí, sai não, que eu já tô de volta. Beijo, fiquem com Deus.